Porra de zoológico, vão tomar no cu Caçador de louco, é o meu leão azul Porque no Pará, o nosso leão é rei O Thor é que domina, pau no cu da ouro gay Quer da cu, quer da cu, vai torcer pro pai Sandu Quer da cu, quer da cu, vai torcer pro pai Sandu Porra de zoológico, vão tomar no cu Caçador de louco, é o meu leão azul Porque no Pará, o nosso leão é rei O Thor é que domina, pau no cu da ouro gay Quer da cu, quer da cu, vai torcer pro pai Sandu